Em um evento em Rio Preto reuniu jovens empresários e lideranças da região. Uma especialista em marketing foi a convidada de destaque. O LIDE é uma organização que reúne lideranças empresariais em diversos países com o objetivo de fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social. Para isso são realizados encontros e palestras ao longo do ano. Hoje uma especialista em planos estratégicos e execuções táticas na área de marketing de uma multinacional abordou o tema como tropicalizar estratégias de marcas mundiais. Uma forma de trocar experiências e ampliar os horizontes. São jovens que estão aqui se conhecendo, pegando novos conteúdos para colocar na prática. e todo mundo pensando para o bem, para se empoderar, para fazer acontecer e levar esse Brasil para frente.